Oi, pessoal! Eu queria agradecer demais pelos meus 11 mil seguidores no Twi- Ah... Mas... Que barulho foi esse? Gente, só me deem um minuto pra eu ver o que é isso, tá? Ah, meu Deus! Mas que droga, Chopper! Por que você tem que ser assim, hein? Logo no meio da minha live!